e eu tô gostando mano eu tô preferindo mais jogar botiquinha é são rock do que ele puxou o marcos morava o homem dos cinco minutos de jogo que esse cara já morreu o que é brincar mesmo não é brinco ó oi 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 nem noido que eu matei esse cara não é possível e depois vocês falam que eu fazia olha o que eu acabei de fazer mas e nunca os caras me conhecem os caras querem matar não me conhece aí ó não tem ninguém de sniper né mano desses caras aí agora deu merda pra ele sair daqui né mano ele é louco essa aí não rouba não os caras são loucos né velho e se enxerga alguém no rave olha olha só viu um dropzão caindo ali tu viu acho que os caras vai tá um embaixo na ponta e aqui na frente meu amigo olha essa safe velho puta merda se eu estrolo aí e lá falei ó e ele me viu se pá não viu não 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 viu não viu não viu não vai nesse drop não hein tá longe é nem compensa tá fazendo uma merda querendo caçar fight aqui em cima desse burro aqui é turnipari dos turnipari dos turnipari velho olha esse tanto de gente fightando o bagulho você vai dar um turnipari e toma dois turnipari testemunho não vai 듯 o dê que isso o monstro o maluco é maluco mano cara ver o maluco lá tomou eu acho tomou não pegou na pedra aqui agora ele tomou nossa senhora não faz ideia eu não revisi olha lá amassado caralho cara não gasta de mochila agora fudeu pra mim tá é a marcação da marcação da marcação agora liga na verdade nossa senhora falei para tu aquela marcação da marcação caralho carilhinha reta e quase que deu merda filho é um tão ficou atacando tiro por eu fiquei passando de um para o outro achando que o outro ia tirar a cara ia se curar e quais que não vai filho não vai ainda acho que tem cara aqui para direita acredita velho tem muita gente viva para tá todo mundo ali velho em meme muita verdade pode estar deitado aí dormir tem que jogar dessas pedra aqui velho para jogar ali tomo de todos os lugares aí ó olha aí para tu é um monstro do público ele queria clicar tem um cara aqui tá uma rasgada não sabe nem como é que passa a calda não sabe nem da onde que tomou como é que passa a calda tá onde ali é e e e e e e e e e se e e e e o e o o e Tem quem? E aí Nossa, a gai dele vem em mim, velho. Ah, nem contendo, cara. Tá cheatado essa porra, não é possível, não. Você viu ele, não, né? Não, mas ele tá pra esquerda. Pra direita mesmo. Tá maluco, pô, respeita o play, caralho. Respeita chat. Deixa o likezão aí, mano. Se inscreve no canal, galera, do YouTube. Compartilha aí. Deixa um comentário aí embaixo o que você achou. E cabum aí, mano. Dog down pra todo mundo aí, a galera. E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.